A história de duas irmãs que passam pela perda da mãe ainda na infância. É o que conta o livro Será que as Mães Viram Estrelas? da escritora Paula Brito, baiana de Santo Amaro, que se inspirou na própria história para dar vida à narrativa sobre o processo, preferencialmente de honestidade, escuta e acolhimento durante o luto infantil. É a terceira obra literária ilustrada e infantil da escritora Paula Brito, com quem a gente conversa agora. Nossa convidada aqui no ICA Bahia, desde já, muito obrigado por aceitar nosso convite. Parabéns pela obra, seja bem-vinda. Bom dia, Paula. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Pessoas que são muito importantes para a minha família, porque meu pai é apaixonado pelo trabalho de vocês. Opa, um abração para ele, como é que ele se chama? É, Otávio Brito. Um abraço, muito obrigado. Um abração. E eu sempre acompanhei também o trabalho de vocês. Então, para mim, está sendo uma honra estar aqui conversando sobre esse tema com vocês e com quem está nos ouvindo nesse momento. E um tema, certamente, sensível, não é? Que toca profundamente na temática do luto infantil. Compartilha conosco um pouquinho, Paula, porque estou vendo aqui, você utiliza a própria experiência, me parece que foi sua mãe que vivenciou situação semelhante, não é? Então, qual a inspiração por trás dessa história? Como é que a sua própria experiência, ou da sua mãe, influenciou essa narrativa? Isso. Minha mãe tinha oito anos de idade, quando perdeu o pai dela. O pai dela se chamava Totonho da Veia, porque moramos no interior e todo mundo tem um apelido. Então, todo mundo conhecia ele. E quando ela perdeu, ela tinha duas irmãs mais novas, uma de seis e uma de três anos. Então, ela sentiu a necessidade de ser mãe dessas crianças. Aí, meu avô, ele nunca obrigou ela a isso, mas ela se colocou nesse lugar de ser mãe. Ela deixou de estudar para poder cuidar da família. Então, ela sumiu aquele lugar mesmo de cuidar da casa, de cuidar do almoço, de cuidar dele. E, claro, como pessoas pobres, né, carentes, então, ela acabou assumindo esse lugar e ele aceitando. Claro que ninguém faz nada sozinho, ninguém cuida de ninguém sozinho. Ela tinha uma avó que também ajudou nesse processo. Mas a família, quando ela perdeu a mãe, ela dizia assim à família, aos amigos, dá essas crianças, Totonho, não está vendo que não vai dar certo? Vou ser homem, cuidar dessas meninas? Então, ele disse, não, eu vou cuidar delas e não vou estar com ninguém. Tanto que ele não arranjou nenhuma outra mulher que elas saibam para poder assumir. Porque ele tinha medo de que alguma mulher cuidasse mal das filhas dele. E ele assumiu essa responsabilidade. Então, minha mãe, desde que me conheço por gente, e olha que já tem tempo isso, e se eu chegar lá, ela vai contar, ela vai estar sempre contando essa história para a gente. E aí chegou o momento, eu senti vontade de colocar essa história, dar vida a essa história. Eu digo sempre que será que as mães viram estrelas? É um livro que tem vida. Ele indui a Mora, elas são personagens que não fazem parte só do imaginário das crianças. Elas são essas próprias crianças, são essas pessoas, crianças, adultos, que perderam seus pais e não tiveram como lidar com essa dor. O título do livro é bem sugestivo no sentido de que não é raro essa colocação no imaginário das crianças, de que perdeu um ente muito querido, virou uma estrela. Tá, mas não se limita a isso na conversa que os mais maduros, os adultos, devem ter com as crianças no momento do luto? O que você defende exatamente no livro? Porque eu na abertura aqui falei, não é? Preferencialmente com honestidade, escuta e acolhimento nesse momento de luto infantil. É o que deve prevalecer, por mais que possa-se também pincelar algo mais lúdico, se é que a gente pode usar essa palavra? Será que as mães viram estrelas? O título, ele é uma metáfora. Ele vai passar por esse processo do símbolo, da simbologia, para o real. Onde a gente vai aprender, que é uma provocação mesmo, de você aprender a conversar com o outro, com a criança ou com você mesmo, e como lidar com essa situação. Que o grande lance desse livro é como você lidar com essa dor. Seja uma criança, tem que ser claro. Tem que conversar desde pequeno, porque ela não vai aprender quando chegar à fase adulta. Exatamente. Então, desde pequeno, você ensina essa criança de que a morte faz parte da vida. Porque a gente, eu digo sempre, tem uma parte do livro que fala assim, a gente nasce, vive e morre, depois a gente morre, vive e nasce. Então, a gente dorme, quando a gente dorme a gente morre, depois acorda de novo. Então, é esse processo que a gente vai conversando com essa criança. E a gente não sabe lidar com essa temática, porque é muito difícil. A gente não foi trabalhado para isso. Tem adulto que, quando perde a mãe, já é maduro. Eu estou falando isso porque eu passei por isso. É um adulto terrível. Minha mãe partiu aos 90. E ainda é uma dor. Imagina, para uma criança perder a mãe, deve ser um troço mais difícil. Precisa mesmo desse recurso, como o Jefferson estava falando, para fazer essa transição. Os livros são importantes para você falar sobre isso. Mas ele disse uma coisa interessante, que é o acolher. Acolher. Precisa falar o quê? Acolhe. Ouve, escuta. Vê como é que está essa dor dessa criança. Deixa ela chorar mesmo, né? Deixa o adulto chorar. Porque isso é importante nesse processo. O luto é importante, né, Paula? E no luto você vai passar por várias etapas, né? Tem a negociação, tem a barganha, tem a raiva, tem a barganha. Como assim a negociação, a barganha? A gente fala que quando alguém morre, você quer negociar com Deus. Ah, sim. Não é? Traga ela para mim. Eu faço qualquer coisa. Vai barganhar também. Você sente raiva. E o livro passa por todas essas etapas. Até você chegar. Você vai passar por um processo de depressão, sim. Mas se essa depressão é muito forte, que você não consegue lidar com a tristeza, aí eu digo sempre. Você precisa de um acompanhamento. Para que você aceitar a morte. Agora, pelo que você está me dizendo, o livro é muito útil para as crianças. É um livro infantil. Infanto juvenil. Infanto juvenil. Mas, pelo que você está me dizendo, sem ter lido, evidentemente, me parece ser um livro que pode ajudar muito também os adultos que estão lidando com as crianças. Agora, na pandemia, 700 mil pessoas, muitos órfãos ficaram na pandemia. Você, por acaso, teve casos de diálogo, de situações vividas nesse momento com o teu livro, com quem também vivenciou, está lidando, de repente, com crianças. Eu imagino que tem gente que está nos ouvindo aqui e deve estar vivendo uma situação parecida. Isso. Eu sou professora de artes. Eu trabalho com um universo muito grande de adolescentes, crianças. Se eu digo crianças, eles vão ficar chateados até comigo. Professora de artes e artista visual. Artista visual. De 10 a 16 anos. Então, eu tenho muita gente que passou por isso. Muita gente que perdeu. Então, a gente conversa com essas pessoas para poder sentir. E eu também me coloco nesse lugar, porque eu perdi a minha sogra. Tem três anos, mas parece que foi ontem. Então, eu passei por todo esse processo. Não foi fácil. Foi dolorido. Eu escrevi o livro, mas eu precisei de ajuda. Sabe? Porque chegou um momento que eu não estava conseguindo lidar com essa dor. E aí, foi um psiquiatra, né? Porque ele era amigo da família, amigo dela. Ele disse assim, Paula, o luto, ele leva tempo. Pode levar meses para algum, pode levar um ano. Mas se passar disso, aí você precisa de ajuda. Então, eu fui entender que essa dor era normal. E quando a gente diz que é importante viver o luto, é exatamente para exercitar essa percepção necessária, não é? A gente aprende que a vida, a morte faz parte da vida e a vida segue. Por mais doloroso que possa ser a perda de uma pessoa muito querida, né? Isso, e aprender a lidar com as emoções. Você precisa aprender a lidar com as emoções. A gente fala da morte, mas a gente passa por lutos diversos, né? Porque a gente não sabe lidar com a perda. Perder alguma coisa. Perder um namorado, perder dinheiro, a gente não sabe lidar. Então, a gente precisa passar por esse luto, né? Que não é fácil. Ter a maturidade para entender passar por isso. Que é outra coisa também. Cada um tem o seu grau de evolução para poder passar por essa maturidade. A gente tem que estar ali para lidar com isso e cuidar disso. Mas eu acho que o mais importante é lidar com as emoções e os sentimentos. Tem um momento do livro que ele vai falar... O livro não é um livro que vai falar de dor, de tristeza o tempo todo. Mas ele vai chegar no final e ele vai ter um final feliz. Eu digo que ele vai ter um final feliz. Não vou contar o final, né? A gente já está curioso aqui. Mas você vai ter um final feliz. Ele fala também de uma questão que é muito importante, que é o homem chorando. Porque o homem também chora. Claro que chora. Mas os pais, na maioria das vezes, criam os filhos, filhos, homens, para não chorarem nunca. Eu vou te dizer, eu só vi meu pai. Meu pai tem 90 anos, só vi chorar uma única vez, na morte da minha avó. E eu tinha o quê? Acho que sete, oito anos, nem lembro. E eu achei aquele estranho, indiferente. Meu marido nunca vi chorar na vida. Preste atenção. Chora escondido, com certeza. Chora escondido. Então é uma questão da educação mesmo. Você ensinar seu filho de que homens choram mesmo. É outra coisa que faz mal para as pessoas, não é? Segurar o choro, não é? Segurar o choro. Reprimir o choro. E o choro é tão bom. É, botar para fora, né? Quando você bota para fora, extravasa e se sente mais leve depois. Sim, sim. Isso é muito importante. A minha filha também passou pelo luto e ela não chorou. Eu achei aquilo estranho com a perda da avó. E aí eu disse... Aí passou um ano, ela olhou para mim e disse... Minha mãe, eu sinto tanta saudade de minha avó. Foi aí que depois de um ano, ela chorou, 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 chorou. E eu disse... Aquele momento era importante, né? Foi aí que a gente conversou bastante sobre essa questão. E eu entendi que a fase dela passou. Agora, até que ponto você acha importante explorar esse sentimento também de que as mães podem virar estrelas, ou seja, para a criança que ainda tem a dificuldade do discernimento, da compreensão, é válido também essa honestidade, esse acolhimento, mas com essa pitada lúdica? Sim, sim, é importante. Desde pequeno, eu sempre conversei com meus filhos dessa questão sobre a morte. A morte, falar da morte é necessário. Para que ela não sofra lá na frente quando essa pessoa desaparecer, ou quando esse animal desaparecer da vida. Porque ela fica perguntando para onde foi e vai voltar? Quando é que vai voltar? Você fica esperando nessa expectativa, porque você nunca conversou sobre esse assunto. Então, ele é necessário. Aí, quando você traz de forma lúdica, fica mais fácil da criança entender aquela situação. Mas vai chegar o momento que você vai dizer que será que as mães viram estrelas? Está ligado a essa morte mesmo, essa morte física. Mas a gente se conecta. Sentiu saudade? Aí, o livro fala muito sobre isso. Sentiu saudade? Fecha os olhos. Volta a sua lembrança. Qual foi o momento melhor que você viveu com aquela pessoa? Então, esses elementos é que são importantes para você continuar seguindo a caminhada. E para o outro também perceber que foi, porque eu acredito que a gente não vive só nesse mundo físico, mas existem vários mundos aí, que o outro também lembra de que tem alguém lembrando de mim. Eu acho que isso é importante também. É o mistério da morte, né, Paula? A gente não sabe, né? Só descobre depois. Que feedback, que retorno que você já teve do público que teve acesso ao seu livro ou que possa ter vivenciado situação semelhante? Enfim, o que você colheu depois de ter plantado essa obra? Ah, eu colho muito. Dos pequenos aos meus alunos que me pedem para ler e eu libero o livro para todo mundo. E dos amigos e ou não conhecidos. Quando eles leem, muitos não conseguem ler, porque choram, 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 né? E lembram daquelas outras pessoas. Mas chega um momento que eles conseguem ler o livro inteiro e vocês terem uma oportunidade de fazer isso. Depois eu quero que vocês me contem o que vocês acharam. Claro. E é uma cura. Eu digo que é uma cura mesmo. O livro não vem com esse propósito, mas ele acaba curando muitas pessoas. Ontem, uma aluna minha, a Maikele, espero que ela esteja ouvindo, ela mandou uma mensagem quando ela viu, que ela fica me acompanhando. Ela tem o quê? 14 anos. Tia, Pró, Pró, a senhora vai falar sobre o livro e eu estou aqui, ó, de descruzados. Porque esse livro é tão importante para a minha vida, Pró. Ele me fala de tantas coisas. Eu lembro de tantas coisas que aconteceram na minha vida e que são tão importantes que eu consigo entender através do livro. Então, não sou eu que estou falando. Mas o negócio desse valeu a pena, né? É, valeu a pena. Então, assim, eu tenho só coisas positivas sobre esse livro. E isso me deixa muito feliz e muito orgulhosa também, porque eu estou cumprindo com o objetivo de Lindu e Amora, né? Fazer com que esse livro cheguei para mais gente. A gente vivenciou uma experiência recente, né? O Ernesto fez questão de lembrar que foi a pandemia. Imaginem, né? Mais de 700 mil pessoas que se foram e tal. E foi um momento em que a morte, o luto, esteve presente o tempo todo, não é? No noticiário. Quase todo mundo tinha uma história para contar de pena, né? Todo mundo passou por isso. Ou seja, você acha que foi uma oportunidade em que houve um amadurecimento na abordagem desse tema? Como é que você viu a abordagem da morte, do luto durante a pandemia? Olha, durante a pandemia foi uma loucura, né? Porque as pessoas acabaram enlouquecendo mesmo, desesperadas, porque ninguém estava acostumado com isso. Com aquela situação, né? Ninguém queria perder. Principalmente perder em quantidade. Isso você fala no interior. No interior, eu sou de Santo Amado da Plificação, eu tenho muito orgulho de falar isso. A gente perdeu muitos amigos, parentes, pessoas próximas. E o medo, né? De que chegasse até a sua casa. Então, eu acho que criou um amadurecimento para pensar sobre isso, conversar sobre isso, entender um pouco mais. Dentro da... No período. Passou o período, eu acho que tudo muda, né? Porque as pessoas, elas acabam não... Muitas, não digo agro de maioria, porque a gente vai generalizar, muitas acabam esquecendo, né? E vivendo como se nada tivesse acontecido. Aliás, falava-se tanto, né? Que a sociedade seria uma outra. Queria transformar. Eu acho que... Eu fiquei na expectativa. É, também. Acho que virou uma outra do ponto de vista tecnológico, né? Você vê que está todo mundo muito mais conectado hoje em dia, mas do ponto de vista de comportamento, você acha que teve mudança? Eu não acho não, viu? Eu acho que as pessoas se perderam, né? Com relação a... É uma oportunidade de refletir, né? De refletir. Eu acho que foi só aquele momento mesmo do desespero, da angústia, vou mudar, vou transformar. Mas aí, quando disse, olha, já está tudo ok, esqueceram de tudo. Então, foi só curtição, só festa, sujar tudo, não cuidar do planeta, entendendo que você faz parte desse processo, mas não teve essa preocupação. Então, eu acho que a gente ainda precisa amadurecer muito enquanto pessoa. Para a gente encerrar, Paula, eu estou vendo... Ah, já? Ah, pois é. Tem esse livro, Será que as Mães Viram Estrelas? Mas você é autora de outras obras voltadas para o público infantil juvenil. Você é uma escritora negra. E aí, aproveito, como é que você vê o papel da escrita, da sua escrita em particular, na contribuição para o protagonismo negro na literatura infantil e juvenil? Isso. Eu sou uma escritora, uma mulher negra, que trabalha com crianças pretas em escolas públicas. Então, para mim, é muito importante esse livro, porque a gente não tem livros nas escolas públicas e nas escolas privadas, porque a gente tem alunos negros em escolas privadas. E a gente ainda não tem um número, uma quantidade grande de livros que representem, que as crianças sintam vistas, percebidas e conheçam as suas próprias histórias. Então, a gente ainda precisa amadurecer isso, principalmente nas escolas públicas. A gente não tem mesmo. Eu olho as bibliotecas e as bibliotecas ainda estão, 90% delas ainda, nós não conseguimos ocupar esse espaço. E o quebra ainda tem que enfrentar a intolerância religiosa, uma convivência que está difícil com algumas vertentes religiosas. É por isso que a gente tem que trabalhar, se conhecer, se autoanalisar. A autocrítica é importante, porque se a gente quer participar desse movimento antirracista, então a gente tem que partir por aí. Não basta só dizer sou... Desconstrução cotidiana, né? É a desconstrução e transformar através da ação. Se eu estou no meu lugar de privilégio, então vamos dar fala e espaço para nós negros também, porque eu acho que isso é importante. Maravilha. E dizer também, aproveitar que eu estou aqui, eu faço parte do coletivo Liga do Dendê, que é um coletivo de escritores negros baianos. Então, quem tiver interesse, posso falar da minha página? Por favor. Vai lá no Paulo Abrito Oficial, conhecer meu trabalho, mas também vá lá no coletivo Liga do Dendê, onde a gente tem um número de escritores negros baianos fazendo parte e fazendo a transformação na sociedade, na sociedade baiana. Gostei do nome, coletivo Liga do Dendê. E ó, curiosíssimo. Uma luta Liga do Dendê, né, professor Jefferson? Manda notícia para a gente aqui. Estamos aqui para equivocar. Por favor, claro, fique à vontade. E curiosíssimo aqui para conhecer um pouco mais dessa sua obra, será que as mães viram estrelas? Paula, muito obrigado. Paula Abrito, super simpática, conversando conosco. Sucesso, que venham novas obras. Conte sempre com a gente. Bom dia e até uma próxima, então. Ah, obrigada. É um prazer, Zassi, estar aqui. Acabou, ficou aquele gostinho de quero mais. Mas não se preocupem, tem muito trabalho aí já começando a produzir, já está aí. E o escritor, ele não para, né, a formiguinha. Então, livros tem muitos e para serem publicados mais ainda. E um abraço reforçado aqui para o seu pai. Ah, obrigada. Que nos faz companhia aí, para nós é uma grande satisfação. Muito obrigado mais uma vez. 7h52 agora. Transitor